Oi amiguinhos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Rainha Encantado, fala assim. Olha, olha, eu vejo uma escada aqui. Amiguinhos, a Aninha quer mostrar uma coisa pra vocês que aconteceu ontem, um pequeno acidente, tá? Porque é muito importante você obedecer o papai e a mamãe. Ela quer que vocês vejam os bichinhos dela, ó. Aqui é uma zebra, isso aqui é uma bíblia, onde nós ouvimos e lemos a palavra de Deus, porque é muito importante nós termos Deus na nossa vida. E essa aqui é a Emília, olha, esse é um sapo. Esse aqui é alguns dos figurinos que nós usamos nos nossos vídeos. Ele canta uma música, tá bem baixo, mas é uma música muito legal, né filha? Do sapo que não lava o pé. Olha, essa aqui é a Tulia. Aqui tem um minhocão aqui debaixo, olha o minhocão. Olha o cachorrinho. Olha o cachorrinho, mostra. Quer ver? Ele liga a luz. Olha, ele é um abajur, vejam. Ele faz assim, depois faz assim. E a Aninha também tem uma abelhinha ali perto da caminha dela, que é um abajur também, né Aninha? Olha, deixa eu chegar perto pra vocês verem. Ela liga a luz, ó. Vai Aninha, liga a luz dela, Aninha. Olha lá, Aninha tentando ligar. Ah lá, ligou! Esse é o abajurzinho perto da caminha da Aninha. Você gosta muito da sua abelha, né filha? É, quando eu ligar a luz aqui e aqui. Porque fica mais calmo aqui, quando a gente dorme. É, e a sua cama é de quê? Qual é o personagem da sua cama? É de Minnie. De Minnie, muito bem. Ela tem o travesseiro da Minnie, coberto da Minnie. Olha que lindo. Abelha, filha, abelha faz o que mesmo? Mel. Faz mel, e mel é muito importante pra fortalecer a nossa imunidade, né? Se eu machucar aqui, ó. Quando você tá dodói, o que que você... Quando você tá com dor de garganta ou com resfriado, o que que a mamãe dá pra você tomar? Gostei. Mel. Mel, isso. Mel com própolis, né? Sabia que é a abelha que faz? Vocês sabiam? Sim. Olha, que lindo. Quando as minhas priminhas vêm aqui, ó. Quem que são as suas priminhas? Mas quando a gente tá fazendo maquiagem da mamãe, a gente maquiou toda a mamãe de... Maquiaram a mamãe, né? Sim. E o que que é esses montes de livro aqui, Minnie? Livro. Quem te deu? Foi o papai. O papai e a mamãe? Não. Não? Não. Claro que foi. Foi. Quem que é essa? Tá aqui? Na cama? Jesse! Jesse! E aí, você tá fazendo companhia pra mim hoje, Jesse? Não importa o que aconteça, tudo ou não, o bem sempre vence o mal. Verdade, né, filha? Ela não é a hora que eu passei lá. Oi, Gi. Tudo bem com você? Ela falou oi pra Gi, pra Gi. A Gi não tá aqui hoje. Não tá. A Gi tá passeando, né? Ela foi lá na Floresta do Perigo, pra poder destruir os vilões. Vamos derrotar a Pandora. A Pandora? Quem é a Pandora? Tem que ficar bem assim. Quer ver? Assim, ó. Que jeito? Assim. E qual é o outro vilão que fica com a Pandora? Foi o mamão com o Pilo. Será que a Jessie fala mais? O aventureiro azul é lindo. O aventureiro azul não tá aqui hoje. E o que que o aventureiro azul é da Jessie? O mamão dele. Ai, acha que eu tô amando. Ah, ela ama o aventureiro azul. Eu tô uma criança no corpo de um adolescente. Será, filha? Que o Lucas é uma criança no corpo de um adolescente. Eu tô com o primeiro teu sonho. Ah. Você gosta muito de assistir vídeos no YouTube? Eu sou a aventureira Rosa. E eu tenho a força. Eu tenho essa. Eu quero lutar. Não é tão hora de lutar, não. Ai, 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 hein, Jessie? Não é hora de lutar. Amiguinhos, aqui nós vamos despedindo. Trouxemos a aventureira Rosa pra despedir de vocês também. Deixe o seu like, compartilhe muito. Se inscreva em nosso canal. Pois, aventureiro! Meu Deus, Jessie! Eu vou voltar super ouça! Meu Deus! Aninha, manda um beijo pros amigos. Beijo, beijo! Tchau, tchau! Até mais um beijo, te amo!